Fala galera, mais um vídeo de Free Fire aqui no canal PlayHard E no vídeo de hoje, muitos de vocês estão pedindo nos comentários modos de jogo diferentes Então eu coloquei Hora do Rush hoje, galera Meu modo de jogo favorito, mesmo sendo no Purgatório, eu curto Preferia Hora do Rush em Bermuda, mas Purgatório tá tranquilo também Juntei as melhores partidas da semana Se é a melhor partida da semana, você pode ter certeza que vai tá insano Meu parceiro, tem muita morte, toda hora matava 50% das pessoas do mapa E era absurdo, só bala na cabeça Se curtiu o vídeo, deixa o like, seu like no vídeo ajuda muito Me motiva aí a postar mais coisa, vídeo todo dia Mesmo viajando, enquanto você tá vendo esse vídeo Eu tô viajando, eu adiantei isso uma semana antes Então eu fui pra China, me segue no Instagram lá Se você quiser acompanhar um pouco de como tá sendo a rotina na China Vou deixar aí na descrição o link do meu Instagram E vai aparecer aqui embaixo, arroba brunoplayhard Pode seguir lá que eu sei que você vai curtir E eu posso responder suas mensagens por lá também, tranquilo? Então é nóis, fiquem aí com melhores partidas de Hora do Rush da semana Vocês vão curtir muito, valeu, fui Bora então, Hora do Rush, do Purgatório Vou cair Central, Central é legal Tem muita casa lá, é divertido, velho Bora, é o dinossauro de Central Agora que eu vi, velho, tem um pedaço, minha canela tá aparecendo Minha canela tá aparecendo, galera Essa roupa de dinossauro nem pega o corpo inteiro Na verdade é uma pantufa com a roupa de dinossauro Fui trollado, velho, fui enganado Agora que eu vi isso Cadê os inimigos? Tá, tem um cara ali Vambora Opa, e aí, passa? E aí? E aí? Ó, ele correu, velho Fui trollar ele Ó, outro ali Foi mal, mano Eita Tomei um dano de queda na escada Tropecei na escada É uma grosa Mochila 3 Lança-granada me agrada, velho Vou pegar o lança-granada Quero passar aqui, velho Quero passar aqui, jogo Eu sei que tem inimigo lá pra cima Ó, um cara lá Eu não tenho mira Vou chegar perto dele Vamos lá pra gente jogar uma granadada na cabeça dele Então, vamos lá Será que chega lá? Olha a pedra Ai, ai Seria legal uma WM Beleza Agora a gente tem um loot que eu agrado Tem 10 vivos ainda Entra no carro Entra dentro do carro, sou seu pai Nunca eu te pedi nada Hum, tô cercado Tô cercado, e agora? O que tava na frente morreu E o que tava atrás sumiu Acho que mataram ele também Mataram Eu matei só 4, velho Acho que eu tinha matado mais Ah Ah, um carro Ai, deu mole, né, mano O cara vira pra gente Ele tá pedindo pra tomar na cabeça, velho Cara, eu acho um absurdo Não ter uma 4x nesse lugar, velho Tem mais 6 caras vivos ainda, mano Essa partida vai demorar, velho Demorou pra morrer, né, velho Deu um lag Mas tá bom Tem eu e mais 4 Tô preso na árvore Beleza Tinha um cara ali, velho Um carro Ah, isso Aí você mandou bem, mano Vem, José K Ele tá aqui, ó Mais 3 vivos Vi um ali Mais um vivo Ah, se eu tivesse meu lança-granada E aí, filho Como é que você tá? Top, galera 10 kills na hora do rush Começa com 20, né 10 tá bom, pô Tamo junto Vambora, hein Vamos cair aonde? Central, né, velho Central é bom pra caramba De cair aqui nesse purgatório Hora do rush Lá é loucura Vamos lá Tá, já pulei Vamos só mirar pra lá agora Ih, já tem maluco lá na... O quê? O maluco já tá lá na frente, velho Eu fiquei panguando aqui, velho Dei mole Vamos já descer aqui Sem o paraquedas Essa cidade é muito boa Tem muita arma boa Capacete, colete Tem infinitos Tá, tem um cara aqui Lá na frente Olha só, velho A gente já tá de sniper Sniper com boca nível 3 Colete 3 Capacete 3 Vamos matar os inimigos Mano, vou pegar o bagulho De lançar granada, velho Se eu morrer, morreu Se eu morrer, morreu não, né Se eu morrer, morri É um cara ali, velho É uma estátua Tá de sacanagem, velho É um cara ali Opa, alguém atirou em mim Aí lá Ah, tá me zoando Tá me zoando, né Não dá esse SMG lixo aqui mesmo, velho Tomou Eu dei uma bazucada Na boca do cidadão, velho E ele não tomou nenhum de dano, velho Dominou a bala no peito Opa, tomou minha granada na boca E aí, Zé Carro Como é que você tá? Quantos vivos? Eu e mais 5 vivos, velho Vamos pro safe Matei só 4 Olha um cara ali Olha um cara ali, ó Ai, quase Vamos correr Ah, mano Eu mereço perder o jogo, velho Tem um cara ali, velho Será que rola correr dele? Eu vou correr Sniper também Tomei um dano Ainda bem que não foi na cabeça Ah, um carro, velho É um vacilão de carro, velho É um vacilão de carro, mano Ah, esse gás tá muito forte Esse gás tá muito forte Meu Deus Tem um cara ali pra baixo, velho Quem que tá ali pra baixo? Tem que ir mais 2? Ah, um ali, ó Nossa Foi na grama esse tiro Esse tiro foi na grama, velho Vamos usar um kit Kit médio Quanto sobrar do que faltar? Falta mais um inimigo Essa CMG Será que ela presta, velho? O cara tá ali, ó Corre, corre Toma rajada Toma rajada, filho Que que é isso, meu parceiro? Partida top Hora do rush purgatório Muito da hora, velho Top demais Vamos embora, galera Pra onde que a gente pode cair aqui? Central, né, velho Nossa, a treta vai ser muito em central agora Agora vamos concentrar, galera Que essa partida eu acho que vai ter muita treta em central Oh, mas que rajada Chamou uma grosa Eita, tamo voando Ai, que susto, velho Essa estátua do demônio Tu acha que era um cara, velho Ah lá Ai, mas que headshot Ele tá de sniper? Ui, mano Mano Mano, que bala Agora eu vou ver se sobrevivo, né, velho Beleza Beleza Nossa, mas o maluco tá de sniper Vamos torcer pra mira dele ser bem ruim O dinossauro tá tentando dibrar aqui, velho Eu tenho só uma 2x, velho Tamo junto O que eu tô fazendo na minha vida, velho? Olha pra onde que eu tenho que ir pra fechar o safe Eu sou um jacaré, galera Não me atirem, por favor Eu sou um jacaré Ai, o cara tá me vendo Tô morto, velho Ele podia morrer antes de me matar Ah, outro cara aqui também Nós tava nadando junto, meu parceiro Que nem irmãos É aí, meu parceiro Calma Tá muito exaltado Eu tô no safe Laralaralala Eu tô atrás da pedra Ih, eles tão tretando ali em cima Tão tretando ali Alguém vai morrer Um morreu Vamos ver agora Espero que esse cara aqui Que venha Não seja muito bom, velho Tá vindo correndo Top, velho Nossa senhora Top Deixa o like aí, galera É nóis Tchau 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 Obrigado.